O hospital vai ganhar novos leitos pediátricos. O governo do estado autorizou a abertura de 18 novos leitos pediátricos no Hospital Universitário de Maringá. Custeados pelo estado e com equipamentos fornecidos pelo município, são 8 unidades de terapia intensivas, UTI, disponibilizadas gradativamente e 10 leitos de enfermaria, que já começaram a receber pacientes. A autorização foi feita hoje, francês. Eu não estou acompanhando não, mas isso é uma consequência da reação que tivemos umas semanas atrás com relação à possibilidade de instalando novos leitos pediátricos aqui na cidade de Maringá, que tem uma abrangência, o Hospital Universitário tem abrangência regional. Seja bem-vindo, espero que tenha médicos, enfermeiros e pessoal e equipamentos para atender lá. Porque essa promessa é bem antiga. A pediatria pública em Maringá deixa a desejar, principalmente quando se trata da rede estadual. Edivaldo. A abertura de leitos para tratar de criança é muito bom, né? Mas aí já entra no debate o hospital da criança, né? Eu não falei do hospital da criança. Então, pois é, se aumenta, mas é, eu acho que na verdade o que se está fazendo é só reativando leitos, eu acredito, tá? É importante, acho que entender melhor isso, porque sempre houve... A abertura de 18 novos leitos. É, é. A agência estadual. Eu não sei. Eu tenho dúvida com relação a isso. Se realmente é reabertura, ou se já havia esses leitos, foi comido por falta de recurso, é reduzido. Porque eu me lembro muito bem que foi aberto, alguns anos atrás, que ali no hospital universitário é muito comum você inaugurar, reinaugurar, depois inaugura de novo, depois você começa a obra, bota qualquer coisinha lá e inaugura novamente. Mas sempre fazendo a defesa aqui de abertura de leitos, de tratamento, serviço de oncologia, não sei se foi retomado, foi tema desse debate recentemente aqui. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao que exatamente isso significa. A abertura de leitos significa médio, significa serviço, significa mais recurso. E a gente sabe que o hospital universitário, em que pese que nos últimos tempos aí a gente não vê tanta mobilização em defesa de recursos para o hospital universitário. Parece que está bem equilibrada essa questão aí. E torcemos para que, de fato, sejam novos leitos, acrescentes ao número de leitos já existentes. Não temos o número de leitos atuais? Não. Com relação à criança, também seria importante entender um pouco a respeito do número de leitos disponíveis hoje, o que significa um 18. Precisaria de 50 leitos? De 100? Quantos abrir e tem ocupação? Exatamente, não é. 18 significa o quê? Significa que foi um percentual de um terço do que é necessário, por que foi aberto, havia uma demanda, qual que é exatamente o problema? Seja qual for... O avião abre porque está insustentável a pressão. Seja lá, quais as razões que for, é importante sempre defender a ampliação do serviço de saúde, especialmente para crianças. Celestino. Pois é, se está abrindo vagas para pediatria, é porque tem demanda. E se tem demanda, a gente vai lá no hospital da criança e por que ele não é aberto? É porque tem muita gente que acha que não tem demanda. Olha só. E aí se abre vagas no hospital municipal, que tem a parceria com uma faculdade. O hospital está sendo muito bem cuidado, essa parceria está dando muito certo. O prefeito teve reunido nesses dias com os diretores dessa faculdade e está bem encaminhado ao hospital municipal. Mas se está abrindo vaga para pediatria, a gente poderia estar abrindo o hospital da criança porque tem demanda, né? Tem muita gente que acha que não. Olha só que legal. É só o universitário, não é? Não o municipal. Só o universitário. Aliás, se tem uma licitação aberta, a prefeitura vai investir quase 15 milhões na ampliação do hospital municipal. Deixar claro, essa licitação está aberta. É com aporte dessa faculdade. Não, acho que é recurso não é. Não é do município, não. Não, não. Se é uma faculdade, não vai investir 15 milhões. Não estão numa... Tem investimento da faculdade em particular. Gilmar. Olha, com a pandemia, foi muito importante a postura do ex-secretário de Saúde do Estado do Paraná, agora deputado federal, Beto Preto, que preferiu, ao invés de colocar hospitais de campanha, reativar leitos em várias partes do Estado do Paraná. Isso ficou... Foi muito importante porque essa estrutura pode ser utilizada agora também em tempos, vamos colocar assim, normais, né? É importante a abertura desses novos leitos e nós precisamos saber distinguir, porque quando se fala no hospital da criança e outras vezes eu falei que não teria demanda, nós temos que entender que tem crianças necessitando de ser atendidas através dessas doenças arras e que se a proposta fosse atender mesmo essas crianças, já poderia estar sendo atendidas com a melhoria da estrutura como está sendo feito agora no próprio HU ou até mesmo adquirir vagas nos hospitais particulares aqui. Bom, o hospital da criança só para atender criança, graças a Deus, não tem que ficar bem claro, não tem demanda. Para ele abrir contratando 1.200 servidores, precisa atender uma parte do Paraná, Mato Grosso e São Paulo. É isso que eu sempre falei aqui e volto a reafirmar. O hospital da criança, se fosse só para atender crianças, que tem crianças aqui na cidade de Maringá, necessitando de cuidado, poderia já estar sendo atendida, inclusive nos últimos cinco anos, tanto no hospital universitário quanto em outros hospitais aqui na cidade de Maringá. E por que não foi feita então essa compra de vagas, não foram criadas leitos para atender essas mães, esses pais que vão até Curitiba levar seus filhos? É fácil, é porque na época talvez o ministro da saúde, a governadora e a deputada não priorizou isso. Mas o secretário, você acabou de elogiar o secretário e o secretário não poderia fazer nada, o secretário estadual? Mas na época, não sei se você se lembra, quando foi lançado o hospital da criança, o secretário estadual não era o Beto Preto ainda. O Beto Preto já está há quase cinco anos. Então, mas o hospital ainda, antes disso, inclusive houve uma discussão... Só um minutinho, você quer que eu responda ou você quer continuar falando? Se você quer que eu responda, eu vou te explicar. Continua, Gilmar. Inclusive, para quem não se lembra, pode pesquisar nos jornais, quando houve a transição do governo Cida Borghetti para o atual governo Ratinho Júnior, houve uma discussão que a Cida Borghetti teria dito que tinha deixado 50 milhões reservados para o hospital da criança. E esse dinheiro, na época, não foi encontrado. Faz cinco anos que o secretário, o Beto Preto, se ele não abriu vagas para as pessoas saírem, não saírem de Maringá para ir para Curitiba, é porque não tem demanda? É isso que você quer dizer? Não, não. Você está elogiando o trabalho do secretário, que ele não abriu o hospital de campanha, quase ninguém abriu no Brasil, isso não é mérito nenhum dele, mas teve muito dinheiro do governo federal, então ele trabalhou com muito dinheiro. Agora, essa demanda existe sim, talvez você não conheça ninguém que faz esse turismo da dor há muito tempo, mas no mandato do secretário, Beto Preto, existe muita gente que ainda vai para Curitiba. Conclui, Celestino. E por que não foi resolvido esse problema? Conclui, vai, Tomar. É simples. Eu vou responder. Talvez o Celestino não saiba, ele pode dizer que eu acredito que eu não conheço nenhuma criança, eu tenho uma sobrinha que necessita se deslocar até a cidade de Curitiba. Sim. Então eu estou falando, sabendo da causa. Volto a repetir. Um ministro da saúde, uma governadora e uma deputada chegou a um prefeito de uma cidade dizendo que tinha a verba, tinha os recursos e esse hospital ficaria pronto em nove meses. Qual seria o prefeito de qualquer cidade desse país que não aceitaria uma obra como essa? E outra coisa, quando eu disse que o legado do Beto Preto foi reorganizar o que foi aberto nos últimos, vamos botar aí, quatro anos de leitos no estado do Paraná, corresponde a três, quatro governos anteriores. Você pode pesquisar. Mas tem criança pedindo socorro. Tem criança pedindo socorro. E mãe pedindo socorro ainda para a internação. Sim, eu concordo com você, mas tem criança pedindo socorro porque na época nós tínhamos um ministro da saúde, uma governadora e uma deputada que preferiu investir 150 milhões para ficar cinco anos aguardando, não resolver o problema, ao invés de comprar vagas onde precisaria e colocar essas crianças serem atendidas. Inclusive, eu tenho uma sobrinha que passa por esse transtorno, faz isso que ele está falando. Tem que se deslocar até Curitiba. Então, eu sofro isso na minha família. Aguinaldo. A ex-governadora queria pagar 40 milhões aqui pelo hotel Bandeirantes, não serve para nada. Olha, a gente está discutindo aqui uma coisa boa, abertura de novos leitos ou se é uma reabertura. Enfim, saúde é uma coisa precária ainda no país. Infelizmente, às vezes a gente vê inúmeras pessoas de crianças a idosos em um posto de saúde nos hospitais e se a pessoa procura um hospital não é porque ela quer, não, é porque ela precisa. E se ela tiver uma dor de cabeça, ela não quer ficar 15 minutos, 10 esperando. Tem que se melhorar muito ainda a saúde no país inteiro. Estrangeiros, quando vêm para cá, gostam, porque quando são atendidos não pagam nada. Enfim, parabenizam o sistema SUS no país. Mas ainda tem muito que construir. Maringá ainda está um pouco à frente de muitos municípios, mas ainda temos que avançar. A gente sempre tem que mensurar pelo melhor, não pelo mediano e nem pelo pior. Aguinaldo, só para reforçar o que você falou com relação aos estrangeiros que vêm para Maringá ou para outras cidades do Estado, aqui eles vêm, fazem o tratamento e voltam para os seus lugares, onde moram fora do nosso país. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. o Zaqueu Silva está falando o seguinte, enquanto isso, a ala infantil do Zona Norte continua lotada. Esse foi o comentário do Zaqueu Silva aqui na nossa live. Celestino. Pois é, vim aqui para elogiar o secretário que tem que fazer chover no molhado, porque o secretário está há cinco anos, o hospital da criança está pronto, já faz dois anos, tem que ter um aporte do Estado, do município, do governo federal. E só cobrar o governo federal, o ministro que já passou e o atual secretário de saúde não, alguma coisa está errada aí, tem que cobrar quem está no poder agora.